Tem zona azul, né? Estacionamento rotativo. A ideia da prefeitura é ampliar um pouco mais as vagas para que todo município, em um projeto chamado PMI, que é o Plano de Manifestação de Interesse, funcione. Vamos entender melhor. Tem dias que encontrar uma vaga para deixar o carro nas ruas da região central de Floripa é como apostar na loteria. As chances de sair vencedor são pequenas ou é preciso persistir e insistir? Sem falar da novela, que se tornou a zona azul da capital. Em 2019, a cidade ficou sem o sistema rotativo pago, porque a prefeitura rompeu com a Dom Parking por conta de dívidas que a empresa tinha com o município. Os parquímetros deveriam ter sido removidos pela Dom Parking, mas seguem pelas calçadas. Alguns viraram lixeiras. Os equipamentos não funcionam mais. Desde 2020, a Riso Parque administra as vagas de forma emergencial. O pagamento pelo uso dos espaços é feito com os fiscais ou por aplicativo. Mas o contrato tem sido renovado frequentemente. A última vez em dezembro e vale por seis meses. Já a licitação definitiva até hoje não saiu do papel. Está com pendências junto ao Tribunal de Contas do Estado. Uma solução para resolver a questão está em outra estratégia do município, o chamado PMI, um plano de manifestação de interesse. Está sendo finalizada uma proposta de manifestação de interesse pelos nossos técnicos e engenheiros da prefeitura. Essa nova proposta será ampliada para até quase 14 mil vagas, atendendo toda a nossa cidade e não só o centro como está hoje. O PMI pronto vai ser encaminhado para o Tribunal de Contas. E tendo o aval do TCE, a licitação vai ser lançada, o que pode ser feito ainda no primeiro semestre deste ano. Atualmente, o estacionamento rotativo só funciona na região central da cidade. São 2.400 vagas. A ideia da prefeitura é estender o serviço para toda a cidade, ampliando o sistema para 14 mil novas vagas. Esse novo modelo traz toda uma proposta, uma remodelagem desse sistema voltados à mobilidade e ao transporte coletivo. Como, por exemplo, a criação de novos bolsões de estacionamento. Por exemplo, se você quiser vir com o seu carro para o centro e estacionar nesses bolsões, você poderá ter uma tarifa reduzida ou até mesmo gratuita. A proposta do município é modernizar a Zona Azul, aliviando dessa forma a pressão principalmente na região central, onde o número de vagas disponíveis é limitado.